A gente percebe, mas a gente não quer aceitar, a gente não quer acreditar que é isso que está acontecendo com a mãe da gente. Por quê? Porque tu tem um perfil da tua mãe, tu sabe os traços, as coisas que ela te diz, as coisas que machucam, as coisas que não machucam, os puxões de orelha, e tu vê que ela está totalmente diferente, ela perde identidade, como cores que ela não comia, ela começa a gostar, muda todo o perfil, tipo de roupa que ela vestia, cores que ela não gostava, vermelho principalmente, ela não gostava do vermelho, ela adora roupa vermelha, esse meu jaleco aqui, ela adora, acha a coisa mais linda, então eu comecei a comprar roupa vermelha para ela, ela sempre foi muito assim, de se cuidar, né, passar creme, pintar o um e tudo, as unhas também, ela adora, o vermelho na unha, isso ela nunca gostou. Minha irmã já estava consciente do que a doença que a minha irmã tinha, né, na cabeça dela estava definida, era usar no ponto final. Claro que ela tinha todos os cuidados com ela, eu amo ela também, como eu também, né, mas ela mora em Porto Alegre, trabalha em Porto Alegre, a atividade dela é toda lá. Então ela não tinha aquela... como é que eu vou te dizer, assim, ela não ficava no dia a dia, e eu ficava, mas tinha coisas que eu nem relatava para ela, porque ela já estava com uma visão de Alzheimer e eu queria esconder essa visão de Alzheimer. Eu queria proteger ela. Ah, a mãe fez isso, mas ah, não faz mal. Como assim não faz mal? Você sabe, você grave? Sabe, eu comecei a esconder os produtos de limpeza, esmalte ela começou a passar no rosto ao invés de passar na unha, achava que era creme. Então eu procurei a doutora de novo, a doutora disse para mim, assim, ó, é hora de tu te tratar da tua mãe também. Tu sabe o que ela faz com Alzheimer. Então, quem precisa de ajuda hoje é tu. Toma essa decisão, procura um lar, vai em vários, procura, faz uma pesquisa, vê qual é tu, né, vai te identificar. Então minha irmã veio para cá, a gente foi, fez pesquisa e tudo, mas eu já tinha uma identificação com este lar, porque minha mãe tinha uma amiga aqui. Ela é querida, né, mãe, ela não incomoda, né? Sim, né? Vou dar um beijinho. Eu vou dar um beijinho nela, ó. Assim, ó. Dá tu um beijinho nela.